Aida, agora com relação a essa temática do envelhecimento, a gente já abordou as nuances aí entre o que é ser maduro, o que é ser velho, os ciclos inexoráveis do envelhecimento, da vida, o espírito jovem, agora eu fico me perguntando como que a gente pode fazer uma reflexão em torno do envelhecimento com relação ao arquétipo do masculino, que é um arquétipo que está tão atrelado a essas ideias de virilidade, de poder, de potência, de força, e quando a gente pensa em envelhecimento, a gente pensa também nesse natural envelhecimento do corpo e como que isso pode ser tão traumático, ou mesmo significativo para esse masculino. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso na sua opinião. O elemento masculino tem muito medo da maturidade. Ele considera a maturidade velhice, perda de potência, perda de poder. Eu não quero ficar velho, porque não vai ficar maduro, velho não. O amadurecimento vai me dar um lugar social importante. A velhice não. E a decrepitude que todo mundo associa à velhice é pior ainda. Você não quer ser um velho decrépito? Cuide da sua alimentação, cuide do exercício físico, cuide da sua respiração, não se entupa de droga, seja ela qual for, açúcar, café, droga, droga, álcool. Hoje se bebe demais. E você está construindo uma velhice decrepita. A minha velhice não é decrepita, porque eu cuidei disso a vida inteira. Não sou rígida, não. Quando eu vejo um docinho gostoso, eu como. Ontem mesmo, na casa que eu estava, a pessoa falou assim, Ah, tem açúcar nesse bolo. Ah, que ótimo. Vamos comer o bolo com açúcar? Ah, mas eu não botei trigo, porque eu sei que você não pode glúten. Ótimo, um bolo sem glúten com açúcar, melhor do que impossível. É, percebe? Você não pode ser rígido, você não pode ficar na permanência, em nada. O que caracteriza a vida? Movimento. E movimento é impermanência. Esse é o grande. Então, o puer pode existir a vida inteira. Puer é o que o Jung chama o jovem dentro do homem. Ele pode existir a vida inteira. Descubra as novas possibilidades da vida. E ainda vou dizer mais, você pode ficar casado com a mesma mulher. Descubra as novas possibilidades. Você não vai estar aposentado da sua juventude, do seu jovem. Seu jovem não vai se aposentar. Não está no outro, não está dentro. Descubra as novas possibilidades que a vida lhe oferece. No mesmo lugar, por exemplo. Na mesma relação. É possível. Essa é a vida. Quando você casa, qualquer religião tem aquele famoso rito. Na alegria, na tristeza. Na pobreza, na riqueza. Na saúde, na doença. Ou seja, quais são as novas possibilidades? Dentro de qualquer situação. É o meu crescimento. É o meu jovem descobrindo as novas possibilidades. Então, como o jovem não precisa morrer, a parte produtiva da vida não precisa ser pesada. Pode ser leve. É isso que eu estou vivendo agora. Dar conta do trabalho. Pagar o imposto mesmo. Ocupar um lugar social. Ser uma pessoa que tenha uma produtividade para o planeta. É para mim e para a família. E quando chega a maturidade, assumir a maturidade. Não ficar saudoso. Nem querer ficar na permanência. E muito menos estagnar na velhice. Aí morra. É melhor. E quando chega a maturidade. Obrigado.